Ué, 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 você tá de 12 e tá me chamando, me xingando, parceiro. Saca essa 12 daqui. O problema é... O problema é que agora ele deu a posição da gente pro outro. Eu vi passo aqui por perto, velho. Uou, vambora! Primeira vitória no novo mapa, Fortune Skip, rapaz. Pronto, pessoal, eu sou o Cap, e eu espero vocês mais um vídeo de Warzone 3, né? Estamos aqui de volta, finalmente, no Warzone, porque lançou um novo mapa, novo, entre aspas, né? O Fortune Skip, que ele voltou aí do Warzone Caldeira, lá daquela época do Vanguard, que pra mim foi um grande acerto, e eu fico muito feliz em ver esse mapa voltando, porque eu joguei bastante até nele, né? Trouxe vídeos pra vocês, mesmo já não focando mais tanto em Warzone já naquela época, fiz bastante live. É um mapinha que eu acho que funciona muito bem, que foi muito legal e foi muito bem-vindo no jogo, ainda mais na situação que tava, né? Naquele momento, era um momento que o jogo tava bem decaído, Warzone, porque Caldeira não vingou, a integração com o Vanguard foi um fracasso, e aí eles trouxeram esse mapa e foi um grande acerto, e ele tá voltando. Eu ainda não cheguei a jogar, mas pelo que eu vi nas gameplays, rapaz, já do jogo tá bem similar, com algumas mudanças, tipo ali, ali no pier também, né? Pra cá, aqui, ali, ó, mudaram também um pouco. E, enfim, tá com aquela integração de zombies também, então tem drops. Queria trazer gameplay, eu fiz uma postagem no Twitter e também na comunidade, vocês falaram, né? Eu perguntei o que vocês estavam sentindo saudade, o que faltava no canal, muita gente falou muitas coisas, como a série destruindo, ostentando, e muita gente falou que tinha saudades das gameplays de Warzone solo. Então, aqui tô eu, e também eu quero trazer aquela minha série do Expectando lá, né? Assistindo aleatórios, reagindo aleatórios, em Fortin's Keep, Resurgência, que eu acho que vai acontecer mais pernas. Enfim, hoje vamos jogar, não sei o que vai acontecer, porque, assim, a última vez que eu joguei, joguei Warzone, foi lá naquele vídeo do Natal, velho, que até saiu aquela partida insana lá, mas cês tão ligados, velho, eu tô enferrujado em Warzone, apesar de jogar bastante multiplayer, o Warzone tem uma pegada diferente, Warzone acaba sendo muito mais movimentação e posicionamento do que realmente gunplay e tudo mais, né? Se você tá numa casinha bem posicionado, não importa se você pinar, você consegue matar o cara, enquanto multiplayer é mais ação-reação ali, né? Então, enfim, vambora, velho, vamos cair aqui na cidade, que eu gosto de cair pra formar uma grandinha rápida, eu vou cair aqui, ó, nesse redondinho, e vambora, vamos tentar sair com a vitória, mas, mano, não esperem uma partida grandiosa. Contanto que eu consiga sair com algumas kills e pegar meu loadout, tô feliz, inclusive eu fiz uma classe que eu vi que é a mais usada, né? Então, assim, não tenho certeza, tá no meta, mas, pelo que eu vi, a HMR9 e a MTZ762, tem um cara descendo ali também, o foda que é uma Deagle, ele vai querer sair no soco, ele caiu no telhado, na verdade, meu Deus, eu pulei, meu Deus do céu, velho. Um shot, um shot que é bom, um shot que eu gosto, cadê o cara? Ele entrou na casa, mano? Opa! Foda aqui, irmão. Ah, sinto muito, irmão, que eu lutei bem uma shot agora de primeira. Mestre do loot? Errei outra 12, velho. Tem alguém aqui em cima, cara. Cara, tá com esses drops aqui dos zombies, né, mano, mas eu não manjo nada do que é o que. Ó, o cara tá dando um soco no maluco caído. Teve uma treta pesada aqui, hein, mano. Aí você entrou no banheiro, irmão, você não vai me dar... Você até poderia tentar me dar soco se eu não tivesse com uma 12, irmão. Bom, já temos aqui... O quê? Caralhos, foi isso, mano? Mano, o maluco me cagou o HS de Deagle, velho. Vocês viram isso? Tipo, a primeira puxada da mira dele me deu um HS de Deagle, acabou com a minha plaqueta. Inacreditável, mano. Inacreditável, velho. Eu caí no mesmo lugar mesmo. Por quê? Porque eu sou vingativo, velho. Eu não aceito morrer por um headshot nada a ver desse jeito. Esse jogo ama me dar 12, hein. Ele subiu tudo aqui? Cara, eu tô ouvindo um bilhão de passos, só que eu não sei onde tá. Porque os passos desse jogo são muito ruins, velho. Os passos desse jogo não são nada preciso. Me vinguei. Me vinguei. Me dá essa rival. Não, era rival. Cara, vamos sair dessa região aqui. Eu sei que eu não tô luteando nada. Opa. Desculpa, C2Z. É o que o jogo me deu, irmão. É o que o jogo me deu. Pega essa MCW pra ter mais bala. Tinha um cara de sniper lá do outro lado, velho. Eu quero pegar... Eu quero pegar dinheiro pra pegar minha classe, velho. Mas eu não consegui parar pra lutear até agora. Os caras tão ali tretando, mano. Vou aproveitar essa distração ali deles. É que ressurgência, velho. Eu sei que assim, eu teria que fazer... Se eu fizesse dinheiro e fizesse minha classe, eu mataria muito mais. Mas é que dá uma vontade de sair matando, mano. Eu gosto de ressurgência porque ele é... Meu Deus do céu, velho. Olha isso, cara. Eu gosto de ressurgência, como eu ia falar. E esse cara me interrompeu. Porque ele é o mais similar ao multiplayer ao mesmo tempo que tem a pegada do Warzone, né? Então é onde eu tô mais familiarizado aqui com as coisas. Bom, eu vou jogar essa caixa aqui. Vou jogar essa caixa de munição e pegar a caixa de plaqueta ali. Toma. Eles mobilizaram o mosquito. Eles mobilizaram o mosquito. Eu não quero saber do mosquito, velho. Tá, eu acho que a caixa é 7500. Mano, eu troquei minha MCW pra uma sniperzinha, velho. Pra uma... Um fuzil de precisão. Meu Deus, a MTZ Interceptor, cara. Fodeu. Não peguei uma RAM. Eita, é mais um. Eu ouvi passo de mais um, velho. Tem uma caixa de armamento chegando. Ok, agora eu consigo... Eu consigo fazer a minha classe, mas a caixa caiu. Só que se pá, caiu a caixa com mais, né? Eu vou lá comprar a caixa. Opa, eu vi alguém caindo ali na direitinha, mano. Tem gente na loja também, né? Isso aqui é a única loja. Olha o cara ali. Olha o outro ali. Roubei aqui mesmo! Roubei aqui mesmo! Se reclamar, manda lá. Reclamação no saque. Bom, eu vou na caixa lá mesmo, na lealdade, mano. Os caras estão aqui na torre. Eu vou tentar correr na caixa, cara, porque a loja ali tá muito lotada. Ela é muito aberta. Talvez dê na mesa e eu me mate na caixa? Talvez. Mas a gente tenta, né? Meu Deus do céu. Tá tendo spam de gente comprando mosquito? Isso aí tá caindo no drop toda hora, velho. Opa. Meu Deus do céu. O meu cara subiu na lápide, velho. Ok. Beleza, pegamos nossa arma. Agora tamo mais no meta. Agora tamo mais no meta. Se bem que a minha 12 deu bom, né, velho? O cara soltou um counter bem aqui, velho. Aí é tristeza. Eu tô vendo o counter ali, mas se eu parar pra atirar nele ali de peito aberto... Tem um inimigo descendo na área e tem um cara ali na ponte. Tem um outro lá na ponte. Roubei mais uma aqui, velho. É isso. É sobre isso, rapaziada. Mais um. Tô ouvindo um passo aqui na... Tô e mais um pro abraço. Vou demais, rapaziada. É isso. Vem estacando. Ai, ai, ai. Alerta vermelha. Aquele cara me viu, não sei. Outro helicóptero, o outro subindo ali. Meu Jesus, mano. Essa área tá muito movimentada ainda, velho. É isso que é o da hora da ressurgência, mano. É freneticidade a todo momento, cara. É coisa acontecendo. Minha mira não tá muito... Ah, velho. Eu tenho que aceitar que eu não jogo mais muito Warzone. Então, assim... Ah! Quase que eu pego aqui, ó. Eu não sei mais compensar tiro de longo alcance assim. O negócio é sofrido, velho. Aposentado. Mano, eu vi o cara descendo lá. Deixa eu pegar só esse wavezão aqui. Vai me ajudar se tiver alguém por aqui por perto. Nossa senhora. Tem gente demais em tudo quanto é canto. Bom, vamos continuar buscando kill, né, velho. Resurgência é a graça sair pegando kill, velho. Ficar parado é chatão. Tem um cara por aqui por perto? Ou ele tá voando no paraquedas? Pô, era no paraquedas, mano. Tem mais um. Cara, essa MTZ-762 tá clicando, hein, mano. Tá feroz isso aqui. Os caras tão aqui em cima, mano. Tô ouvindo muito passo. Eles estão no teto? Não sei, velho. Um ratinho aqui. Matamos um ratinho. Cara, eu queria sair dessa região porque tem muito andar aqui, velho. Então, assim, é difícil porque... Até mesmo vendo no Wavy, eu me complico. Tem um cara sniper do outro lado. Tem um sniper ali em cima, velho. Na torre, cara. Ele errou o tiro em mim, mas ele tentou acertar em mim. Olha aí, ó. Aí não, né, parceiro? Aí calma lá, meu mano. Aí também ok, né? Aposentado, mas nem tanto. Aposentado, mas não bobo. Ai, eu tô vendo isso no telhado. Ai, 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 ai. Cara! Ele tá vindo no telhado ali, ó. Ah, não vou tentar não, velho. Desperdício de bala. Solta o seu Wavyzão. Pega outro Wavyzão. Cara, sinceramente, eu acho que eu vou sair dessa região ali, velho. Eu sei que eu tô formando muita kill ali, mas eu também tô dando sorte, tá ligado? Porque eu poderia ter tomado em qualquer momento uma snipada. Vamos ruxar nesses caras aqui. E ver no que dá. Esse redondo aqui continua igual, velho. Era igual do outro. E eu morro igual, se pá. Vem, solta o Wavyzão. Gente, por baixo aqui tinha um cara embaixo que tinha pingado no minimapa, velho. Mas sumiu. O cara que eu matei caiu aqui. Caiu ali, ó. Foi mais um. Aquele abraço. Ó, mais gente ali por baixo. Mais gente ali por baixo. Ai, velho. Se tivesse ido um pouquinho antes, eu matava ele, hein, mano. Tá, essa área aqui também já vai ficar perigosa, porque os caras vão dropar aqui em cima, né, mano. Eu vou meter o louco, vai. Pode ser que eu morra, mas ainda tem chance de eu morrer. Eu ainda posso morrer, basicamente. Foda que esse cemitério também é uma complicação, mano. O cara deve ter descido aqui. Tudo é uma complicação, rapaziada. Aqui é até o... Olha isso, velho. Aqui ainda tá muito pesado o respawn. Ah, não, mano. Faltou um tiro. Ó o outro ali em cima. Inacreditável! Aí, o cara se matou. Boa. Opa. Ah, é o cara que eu tinha atirado. Calma aí que eu tomei em desvantagem aqui. Vou posicionar. Cadê? Ali ele. Bom dia. Cara, eu vou guivar essa troca por quê? Tem muita gente vindo pelas costas ali, tá ligado? O perigo é... Eu posso até acabar matando ele numa treta. Deus, achei que eu tinha matado. Eu posso até acabar tretando, matando ele. Mas aí o problema é o depois, né, mano? Ou o durante, até. Tem mais gente por aqui, hein. Mais um. Boa, boa, boa. Tem mais. Tô ouvindo um bilhão de gente aqui, velho. Tá vindo? Cara, é muito fácil o que eu tô ouvindo, velho. O foda é, eu não conheço o mapa, né? Faz tempo que eu não jogo em Fortunes e esse aqui é a primeira vez jogando, mano. Então, assim... Eu não sei como sobe onde esses caras estão, velho. Eu não sei todas as entradas e tudo. Então, assim, eu sei que tem um cara aqui em cima onde eu tô, mas onde? Como que sobe? Como vai? Só sou... Eu só tô ouvindo... Só faltam vinte e cinco. Continua assim. Agora, isso é muito fácil, mano. Sério, eu tô endoidando de tanto tipo de paz que eu tô ouvindo e não faço ideia de onde... Os caras estão. Um cara tretando ali no meio da rua. Que isso? Meu Deus do céu, que susto, velho! Eu vou riscar, mano. Tô ligado que aqui é a minha morte, tá? Tá por cima aqui. Mais um. Meu Deus do céu, por que tem que pôr o Cimbere aqui, velho? Tá carregado, ok. O cara tá... Tá em cima, pelo jeito, velho. Falou que vazou, mano. Bom, dá pra comprar mais um e-visão ali. Será que dá? Não tem máscara, não. Deixa quieto, vai. Vou tomar um dano à toa aqui. Como é que eu não tenho máscara ainda, aliás? Tô tentando ir acompanhando a safe aqui, rapaziada. O que eu não tiro? Alô? Não sei de onde foi isso, não, velho. Ai, mano. Me matei. Eu fiz merda, velho. Eu me posei num low ground. E eu tô sem... Máscara, isso que é o foda. Eu vou ter que correr pra ele, velho. O que é o maluco que tava aqui, velho? Sumiu? Opa. Tava sem placa, show de bola. Opa, eu vi um cara ali no ladinho. Eu só vi o bracinho dele laranja, velho. Eu só vi o bracinho dele laranja, mano. Mais um aqui do lado. Cara, o que é isso? Tô jogando TDM, velho! Amor, respirou. Cara, eu tô com muita sorte. Porque assim, como eu não jogo muito Warzone, eu tô num bot lobby, praticamente, velho. Praticamente não, né? Total. Quase não tem tryhard jogando. Eu não tenho culpa, né? É só realmente ter parado de jogar. Tô culpado por isso. Mas agora eu me matei, porque eu tô sem máscara. E me joguei no meio da... Eu sei. Eu tenho um alerta vermelho pescando. Não, 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 não. É óbvio, né, velho? Menospreza o bot lobby, Caprio. Menospreza o bot lobby. Joga que nem um bot. Eu mereço esse lobby, velho. Eu mereço... Cara, o que me ferrou a mesa é que eu tava sem máscara, mano. E aí eu desesperei no que que eu poderia fazer. Eu joguei que nem uma... Nossa, velho. Eu tava com um monte de... Ah, que tristeza, cara. Não, não quero nem ver isso. Sai dessa tela, velho. Mas é isso, rapaziada. Eu queria jogar aqui a primeira vez com vocês. Não saiu a vitória, infelizmente, né? Mas, cara, é... Foi uma mistura, né? Tipo, eu tava num lobby muito fácil. Mas também foi um pouco de azar ali no final, cara. Porque azar meio que de preparo, né? Se eu tivesse ido atrás numa máscara antes, que é essencial ter a porra da máscara, eu teria conseguido sair. Porque aí eu conseguia fazer o caminho pelo lado sem ter que me arriscar ali no aberto. Eu joguei que nem uma batata nesse final. Essa é a grande verdade. É o nervosismo. É a falta de experiência. Mas é isso, rapaziada. Infelizmente, não deu pra sair com a win. Mas é até bom. Porque a gente faz mais vídeos tentando buscar a vitória. Hoje mesmo eu queria jogar uma partidinha solo. A mod antigo, né? Os moldes antigos, como eu fazia antigamente. Comentando com vocês, na tensão. Nem sempre trazendo uma vitória. Até porque eu tô enferrujado. Mas essa é a classe que eu tava usando aqui, ó. De HMR9. E essa aqui era a classe que eu estava jogando de M3762. Eu nem fico muito triste ter perdido, sinceramente. Assim, sempre é bom sair com a vitória, óbvio. Mas, cara, primeiro que faz muito tempo que eu não jogo. Então é esperado eu ficar nervoso e ter uma decisão boa. Segundo que o lobby ali definitivamente não era um lobby pra minha skill, né, mano? Por mais que eu esteja muito, muito aposentado. Tinha uma galerinha nova ali jogando. Você via que as skins eram tudo novos. É o que o Warzone faz, né? Você fica um ano sem jogar. Ele vai jogar ali. As próximas partidas depois é aquela coisa maravilhosa. Mas, enfim, espero que vocês tenham curtido. Se quiserem mais conteúdo de Warzone, deixa aí um comentário. Deixa o like. Que pena que não saiu a vitória. Mas, né? Vamos tentar melhorar aí pra próxima. Curte o vídeo, deixe seu like, se inscreveu. Valeu, falou, é nóis. Tchau, tchau.